Depois daquele beijo Aquilo tudo parecia um sonho Você sempre me dizia Andava triste e muito sozinha Que eu não tinha nem um de morrer É que eu te amo, não entendo, não entendo É que eu te amo, não entendo, não entendo Depois de muito tempo ainda sinto Tudo parecia um sonho Eu senti ela Aquele amor não se perdeu no tempo Aqueles sonhos estão vivendo Eu te amo, não entendo, não entendo, não entendo Depois daquele beijo eu já sabia Se você seria minha Aquela mesma noite eu já queria Eu te amo, não entendo, não entendo 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 Se inscreva no canal